I know you're my boo Parece ser ilusão Não pode ser real, nigga Foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria Ter-te ao meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Teu beijo teu olhar Teu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you Teu beijo teu olhar Teu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you So, so, so I need you, I need you So, 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 so I need you, I need you Contigo viajar I need you, I need you So, 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 so I need you, I need you So, so, so I need you, I need you, so, so I need you, I need you So, 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 so I need you, I need you I need you I need you